Você esperou e a hora chegou. Alô, Terra querida. Alô, Patrão João. Alô, Patrão Elisete. Convido os senhores laçadores para participar desse baita mega rodeio. É dia 25 e 26 do mês de junho. Certo? Valeu! Simplesmente diferente. Dia 25 e 26 do mês de junho, a quarta edição da Terra da Presidente Mestre da Quarta Linha. Você é o nosso convidado especial. Vem conosco fazer parte da história do Laço Comprido. Vem aí, o grandioso baile com o Lecão Moral do dia 25 e teremos também as grandes classificatórias do Laço Duelo. Dia 26, as grandes finais do Laço Comprido com a premiação em P diferenciada. Não fica bem fora dessa. Lembrando que estaremos em comemoração aos 101 anos do seu Valdo Gomes e você o nosso convidado especial. Terra da Quarta Linha, Presidente Mestre vai parar a Rondônia. E lá vem a Toramba. Aí vai ter que limpar a maleta. Vai ter que limpar o cupim. Vai ter que limpar a maleta. Vai ter que limpar o cupim. Segura o brete. Segura o brete. Cuidado.